Música Vale Vêneto, pequeno distrito de São João do Polese, vai receber milhares de visitantes nos próximos dias. É que aqui, de 23 a 30 de julho, acontece a 32ª edição do Festival Internacional de Inverno. Este espaço, rodeado pela natureza e calmaria, vai ficar repleto de música. Música E no domingo, às 10 horas da manhã, acontece a tradicional missa, seguido da apresentação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Música Música